Vamos agora para o Sr. Antônio Vital, Presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios e Legislativa Astral. Bom dia a todos, quero agradecer a presença de todos vocês e em especial o convite do senador Paulo Paim, que o senador faz parte daquela bancada de parlamentares que compreende perfeitamente a importância dos canais públicos de comunicação, como temos também lá na Câmara dos Deputados a deputada Luísa Ilondina, esses canais, esse segmento que é fundamental para a cidadania brasileira e infelizmente não faz muita parte ainda da nossa tradição cultural. Nós aqui no Brasil somos um país em que as pessoas se acostumaram a assistir televisão comercial e as redes comerciais e as raios comerciais. Então, é sempre bem-vindo esse tipo de iniciativa, principalmente quando é para destacar a importância de um segmento como a das emissoras comunitárias, que fazem parte, são a ponta mais fraca de todo o sistema do segmento público, por questão de financiamento, por questões, N questões que foram colocadas aqui. Eu serei bastante breve na minha colocação, porque eu represento aqui as emissoras legislativas, que apesar de estarem no mesmo barco, de certa forma, do campo público das emissoras brasileiras, temos uma realidade um pouco diferente e, de certa forma, com algumas vantagens comparativas muito grandes em relação à existência das emissoras comunitárias, em termos de financiamento e em termos também de poder político, isso é óbvio. Mas eu vim aqui mais destacar alguma preocupação, algumas preocupações que nós temos, e aproveitar que temos aqui representantes da EBC e do Ministério das Comunicações, para cobrar do governo federal uma definição e realmente uma prioridade em torno da criação do operador nacional de rede. O operador de rede é, talvez seja o projeto estratégico fundamental, até para garantir a existência e a viabilidade de todas as emissoras do campo público, em especial as comunitárias, que são as que não têm financiamento concreto, que sobrevivem a partir de ações de pessoas abnegadas e militantes, como a maior parte das que estão presentes nessa comissão hoje, pessoas que realmente acreditam que aquilo lá é uma... que a existência desse tipo de emissora é fundamental para a população, porque é a partir delas que as pessoas vão ter contato com a realidade do seu município, do seu bairro, do seu local onde você está morando. Isso não vai estar em nenhum outro tipo de emissora. Então, aproveitando a presença de representantes do governo federal, o que eu tenho a trazer aqui é uma experiência nossa, que como ainda não foi definido, o operador nacional de rede, e o operador nacional de rede é o que é fundamental para que seja viável a transmissão das TVs, como é que nós, as emissoras legislativas, estamos fazendo para que seja possível, o maior número possível de brasileiros assistir o que acontece na Câmara, no Senado, na sua Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. A EBC está estudando um modelo de operador de rede desde 2008, se não me engano, né, Ricardo, acho, por aí. Esse modelo ainda não... ele já está fechado, acho que já está em consulta, não sei. A gente, da Astral, nós temos alguns reparos a fazer, mas eu acho que faz parte do processo de elaboração de um projeto tão complexo como esse, em que é um projeto que será um... está ainda no custo de bilhões, talvez isso tenha viabilizado até bastante, que isso tenha sido levado a cabo até hoje. Nós estamos num momento muito interessante e fundamental em termos tecnológicos, porque até mesmo as emissoras privadas estão tendo dúvidas em relação ao seu modelo de negócio, como, por exemplo, com a TV digital. A TV digital tem N possibilidades técnicas e as emissoras comerciais, e agora as teles que estão entrando nesse segmento, ainda estão quebrando a cabeça muito para saber como é que eles vão ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque você pulveriza muito a audiência, a audiência, você tem que... a televisão daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente da televisão que nós temos hoje, em vários sentidos, as pessoas vão ter que mudar muito os hábitos. Então, o operador de rede, de volta a dizer, é fundamental, ela permite que a gente use a tecnologia digital no que ela tem de mais interessante para as emissoras do campo público, que é a multiprogramação. Mas, enquanto não existe isso e a tecnologia está evoluindo, e nós não temos ainda a definição do modelo, eu distribuí aí para vocês uma revista, que é a revista da Astral, ainda está um pouco defasada, porque a gente está preparando uma segunda edição mais atualizada, que ela conta uma experiência que está sendo feita e já é realidade em vários lugares, que é da formação de uma rede legislativa. Não sei se o senador Paulo Paim sabe, mas, por exemplo, se o senhor vai lá em Porto Alegre hoje, o senhor pode assistir à TV Senado, no canal digital, aberto, não é cabo, é aberto, TV Senado, TV Câmara e TV da Assembleia Legislativa. É um modelo que está sendo feito por meio de acordos da TV Câmara, da Câmara dos Deputados por meio da TV Câmara, Senado Federal por meio da TV Senado, Assembleias Legislativas e estão entrando também municípios, Câmaras e Vereadores. Eu estou contando essa experiência, porque é interessante ver como as coisas vão evoluir antes mesmo de você ter a definição do operador de rede, porque a tecnologia está aí. O Maranhão também está indo por esse processo. O Maranhão está indo por esse processo também, fazendo um acordo entre as legislativas e... É, como é que funciona isso aí? A Câmara e o Senado dividiram entre si os estados brasileiros e em alguns lugares a Câmara ficou encarregada de levar o sinal, de comprar ou de bancar a antena que recebe o sinal e nos outros locais foi o Senado. A Assembleia Legislativa ficou responsável pelo custeio disso aí. Então você tem uma partilha de custos. Isso no município, a Câmara de Vereadores tem que comprar o próprio equipamento, que é mais barato, porque é só a ordem de arcoce municipal. Isso é uma experiência, eu estou contando isso dentro desse contexto, só para dizer como as coisas evoluem antes mesmo de você ter um operador de rede. E que talvez seja uma solução, porque de certa forma a tecnologia hoje é aliada das emissoras do campo público. Só que algumas definições têm que ser tomadas agora, porque senão a gente corre o risco de as emissoras comerciais, de todas as privadas, descobrirem e ocuparem todo o espectro e toda a capacidade técnica. Isso está ocorrendo em várias frentes. Nós, de certa forma, se não houver uma articulação, um apoio, por exemplo, de parlamentares como o senador Paulo Paim e de todos os segmentos do campo público, nós vamos ficar para trás, porque está tendo uma definição de negócio, de modelo de negócio muito forte. Por exemplo, esse modelo da rede legislativa, que está bem explicado nessa revista que eu distribuí, esse canal, em vários lugares, o canal que nós estamos utilizando, é muito provável que tenha que ser mudado, porque é o canal justamente de interesse das teles para esse sistema 4G. E isso vai implicar alguns custos extras, etc. Mas, assim, é uma realidade. A gente está hoje num mundo que está evoluindo muito rápido do ponto de vista tecnológico, os modelos de negócios, com a entrada das teles, principalmente, que são bilionárias, mais do que qualquer emissora brasileira, mais do que a Globo, mais do que todas. Então, estamos num mercado em que, se não houver uma definição muito rápida do governo federal a respeito da presença de todos os segmentos do setor público, pode ser que a gente fique, pegue só uma sobra do que pode ser feito hoje. Então, o que eu vim dizer, basicamente, é manifestar essa minha preocupação, dizer que nós estamos, de certa forma, no mesmo barco, apesar de todas as vantagens que as emissoras legislativas têm em termos de financiamento e de poder político, mas que é necessário e é fundamental que haja já a definição de modelo do operador de rede, principalmente. Então, é só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a vocês. Muito bem. Eu sou o Antônio Vital, presidente da Astral, pela sua fala.